Beleza, mano? Eu sou como pegar a bad do Arsenal, tá? O link do jogo tá aí nos comentários fixados E o link pra você ativar a bad também do jogo vai tá aí Beleza, você entra aqui no Arsenal, vem aqui no canto esquerdo Clica aqui em Event Vem nesse mapa aqui, ó Event, clica aí Você vai tá sendo teleportado pra outro mapa, tá? É só esperar aí Vai demorar um pouco, porque minha internet é uma merda Mas já já vai tá indo, beleza? Quando chegar lá eu vou Beleza, fui teletransportado aqui, tá? Ó, vai bugar, vai aparecer que tá assim pra você Mas daqui a pouco volta Daqui a pouco vai voltar Aí, apareceu esse mapa, você clica em Deploy É, escolhe... Não, tá, tá errado Beleza, você clica aí Entre qualquer time, tá? Beleza, ó, vai tá aparecendo um tempo lá em cima Assim que... Aí, entrei, vai tá aparecendo um tempo lá em cima Como vocês estão lendo Você tem que zerar isso Antes de um... Dois minutos No caso, você tem que zerar em um minuto É complicado, tá muito complicado Tô aqui tentando faz, sei lá, muito tempo Aí você tem que zerar antes... Antes de dois minutos, tá? Um minuto você tem que zerar Não sei se eles vão deixar mais fácil depois Não sei, mas... Enfim, você tem que zerar aí em um minuto Vou tá mostrando aqui o percurso É esse aqui pra vocês, tá? Os bonecos não atiram Então é bem fácil Só que... É difícil zerar em um minuto, né, velho? Enfim, tô chegando aqui Agora é a sniper Que é complicado um pouco Porque os bonecos estão longe, né? Mas se você mirar aí Certinho que você acerta Beleza, tamo chegando aqui No final já Só que é um... Antes de um minuto aí é complicado Beleza, mata ali Aqui, um, dois Nossa, errei, velho Nossa Já era o meu tempo Como vocês tão vendo ali Já vai dar dois minutos, né? Ó, pra aí, ó, pra aí Que merda é essa, velho? Laguei Que merda é essa? É, como vocês tão vendo aí Eu laguei Mas, enfim Ali tá a saída, tá? Você vai na porta verde Que tá... Não vai nessa vermelha Vai na verde E aí você ganha a bad Se zerar antes de um minuto Enfim, é isso aí Espero que tenham gostado E falou